No dia em que a tragédia que provocou 128 mortes em Pernambuco completa uma semana, mais uma barreira caiu com a chuva, desta vez na capital Recife. O deslizamento aconteceu no início da tarde no córrego do Boleiro, zona norte do Recife. Quatro pessoas estavam em uma casa quando a encosta cedeu e caiu sobre a construção, que ficou completamente destruída. Ninguém da família se feriu e todos conseguiram deixar o local com a ajuda de vizinhos. A manicure Ana Maria de Oliveira é parente dos moradores e conta como tudo aconteceu. Quando caiu a parte da barreira, eu me desesperei, só pedi para o marido pegar meu celular, quando eu desci a escada, não cheguei nem a descer, aí a casa desabou. Ainda bem que não teve nenhuma vítima, eles conseguiram sair. A Defesa Civil do Recife esteve no local para colocar uma luna plástica na encosta. Hoje os moradores do córrego do Boleiro reviveram uma tragédia que aconteceu há 26 anos. Em abril de 1996, uma barreira deslizou e arrastou 10 casas. 12 pessoas acabaram morrendo soterradas. Essa artesã morava aqui na época. Emocionada, ela relembra o que viveu. Perdi muita gente aqui. Muita gente conhecida. A gente perdeu. E isso volta um filme na cabeça da gente. Inclusive, tive que sair do local porque eu fiquei num sistema de nevo muito precário. Fui morar um pouco fora até amenizar a situação daqui da rua. Sete dias após as fortes chuvas que caíram em Pernambuco, o Papa Francisco informou que vai enviar 30 mil euros, o equivalente a 150 mil reais, para ajudar as vítimas dos deslizamentos. O governo dos Estados Unidos também se solidarizou e anunciou a doação de 70 mil reais para compra de produtos de limpeza, que serão doados para as famílias atingidas. Um cenário de desolação que deixou 128 pessoas mortas em todo o estado. 54 cidades foram atingidas. 34 delas decretaram situação de emergência.